Quinta-feira é mais do que especial, sabe por quê? Sei, muito bem. Dia de TV sem empresa. E hoje não sou eu, não é você, e sim Fernando Moraes, que está nas ruas de Tras Lagos. Olha, G3 Veículos, Fernando Moraes, é isso mesmo? Perdoa, mas assim, não dá mais, não dá mais, você só me deixa na mão. Você só me deixa na mão, foram muitos anos de amor, mas não dá, né? Você só me deixa na mão, eu vou ter que trocar você, não dá, sem condições. Você me perdoa? Perdoa mesmo? Então tá bom. Já que eu tô perdoado, vou trocar de carro na G3 Veículos, Rosildo chega chegando. Tamo aqui ao vivo, começando mais uma edição da TV, esse agora é direto da G3 Veículos. G3 Veículos, é agora que eu vou trocar de carro, é o seguinte. Ô Gleice, é o seguinte, é o seguinte, eu estacionei ali na frente, estacionei o Monza ali na frente, porque não dá mais. Bom dia, bom dia. Sem condições. Sem condições. Carro velho não dá mais. Carro novo é aqui na G3 Veículos. É aqui. Aquilo lá era seu? Era, era. Então tá bom, veja bem, você acabou de chegar num lugar pra realizar o sonho de trocar de carro e montar num carro novo. Carro velho só dá problema. Só dá problema. E aqui na G3 Veículos, nossos carros são com procedência e garantia de até dois anos de uso, tá bom? De motor e câmbio. E olha só, você chegou bem na hora que eu tava colocando aqui, ó. Quanto? Um ano de garantia. Ah, até errei, fiquei até emocionado. Ah, gente, eu nunca apareci na televisão, gente. Pera aí. Eu diria o Galvão Buenagem. Ah, já é coração, amigo. Já é coração, ó. Aqui, ó. Um ano de garantia de motor e câmbio. Só aqui na G3 Veículos vocês encontram. Gente, feirão de aniversário, dois anos da G3 Veículos. Os melhores carros da cidade estão aqui no nosso showroom. Então vamos fazer o seguinte, vamos aproveitar o canetão aqui, vamos escrever o seguinte. Atenção você, para tudo. Tá fazendo almoço, para. Tá dirigindo, para. Seta pra direita ali, para. Você vai escrever aqui, Iglesio. O WhatsApp da G3 Veículos. Porque é o seguinte, eu não quero nem saber. Já que você tá falando que tá de aniversário, escreve aí, escreve aí. Segue o pai, segue o pai. Escreve aí. Meia sete. Parente bonitinho. Nove. Nove. Nove e um. Trinta e oito. Tem esse caligrafinho, bonito. Aham. Vinte e três quarenta e sete. Zap, zap. Agora o canetão é meu, sabe por quê? Sabe por quê? Você vai fazer o seguinte. Eu escrevo com esse aqui para dar um destaque. Você vai mandar... Cadê? Tão quieta aí, né? Tá aqui comigo. Você vai mandar para esse WhatsApp aqui. E você vai escrever, eu quero. Eu quero. Eu quero. Eu quero. Por quê? Por quê? Você, que tá acompanhando a gente, vai ganhar. Vai ganhar. Sabe o quê? Um tanque cheio. Cinquenta litros de combustível. Depois eu falo contigo, não quero nem saber. Aí você se vira. É um tanque cheio. É um tanque cheio. Você vai mandar agora. Anota aí. Nove. Noventa e um. Trinta e oito. Vinte e três. Quarenta e sete. Você vai mandar para o WhatsApp. G3 eu quero. Escreve lá. G3 eu quero. Aí você vai concorrer. No final do programa, há um tanque cheio. Já que você tá de aniversário. A G3 tá de aniversário. A G3 vai bancar. Isso aí. Combinado? G3 é aniversário que ganhou presente a vocês. Então tá bom. Gente, eu quero G3. G3 eu quero, é isso? G3 eu quero. Então tá, gente. Vamos lá. Eu vou entrar na onda aqui. G3 eu quero. Até o final do programa, né? G3 eu quero. Até o final do programa. Manda um WhatsApp pra nós. Que você estará concorrendo ao final do programa. Um tanque de combustível de até cinquenta litros. Cara, show de bola. Tá bom? Então é só lá, G3 Rico, que você tem essas loucuras. É só mandar pro Zap aí, ó. Repetindo. Nove. Nove. Trinta e oito. Vinte e três. Quarenta e três. Perdão. Quarenta e sete. Nove. Noventa e um. Trinta e oito. Vinte e três. Quarenta e sete. Mateusinho, meu diretor. Sapeca na tela, papai. Nove. Noventa e um. Trinta e oito. Vinte e três. Quarenta e sete. É o WhatsApp da G3 Veículos. Cinquenta litros de combustível. Pra você rodar até cansar pelas ruas da cidade. É isso aí, galera. Gente, vamos lá. É... Outra coisa. Quantos são? Preço. Quero saber. Pô, mas hoje você tá com tá, hein? Vamos lá, gente, ó. Lembrando, aqui no aniversário da G3 Veículos, o presenteado são vocês, nossos amigos clientes, tá? Então, ó, esse mês de aniversário nós temos condições excepcionais. Comprando o carro conosco, tanque cheio e transferência grátis por conta da G3 Veículos. E o mais legal de tudo ainda, você que comprou o carro conosco ainda vai concorrer a uma televisão de cinquenta polegadas ao final do mês. Que maravilha, que maravilha. É o seguinte, esse carro aqui, quarenta e nove novecentos e noventa, é à vista. Que carro que é esse, meu querido? Ô, Gleis, fala pra gente dessa máquina aqui. Ah, esse aqui é um carro sensacional. Pensou em custo-benefício, um carro que atende a família inteira. Achou aqui, ó. Ford Ka Sedan. Esse aqui na versão SE 1.0, tá? Motorização 1.0. Esse carro, gente, dispensa apresentações. Quarenta e nove novecentos e noventa, esse carro está abaixo da tabela FIP para pagamento à vista, certo? E ainda vai com tanque cheio e taxa de transferência. Que maravilha, que maravilha. Aqui tem carro pra todos os gostos. Temos um eco. Ô, Rosil, nem filma aquela eco ali, não. Nem filma. Não filma. Não filma. Essa eco eu já vou levar pra casa. Não filma, não. Essa é sua. Essa caminhonete aqui, maravilhosa. Tem Crossfox. Aqui tem tudo. Tem Corolla. Corolla, o nome já diz tudo, né? Corolla, esse aqui é um XLI 2012, galera. Show de bola. 1.8 automático. Nós temos ali Voyage. E tem uns carros... Ó, você sabia que aqui tem carro com preço de moto? Mas como? Ué, tem carro aqui que vale mais barato que uma moto. Você tá bem? Lá na... Não, tô... Não tá com febre, né? Não, tá um pouco quente, mas acho que é por causa da temperatura. Aqui eu tenho o carro... Lá na frente. Tem tempo pra te mostrar lá na frente? Bora lá. Bora lá comigo, ué. Bora lá. Vamos queimar aqui tudo aqui, ó. Rosildo, filma nóis. Filma nóis. Olha a tracker ali. Vem, 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 vem. Olha essa tracker, que coisa linda. Olha aquele Fox. Gente, que siena bonito esse aqui, hein? Esse aqui. Maravilhoso, maravilhoso. 1.4 completo. Sienão 2012, 1.4 completo. 29,990 para pagamento à vista. Galera, ar não tá gelando não, viu? O ar tá trincando. Tá trincando. Trincando. Tem que botar blusa de frio. E esse aqui? E esse aqui? Ar? Como é que tá o ar constrador desse aqui? Trincando. Trincando. Vamos até desenhar. Vamos até desenhar aquele negocinho assim, ó. É tipo aquele, ó. Sabe quando neva? O símbolo da neve. O ar tá trincando aqui, ó. Cara, um abiso hoje custa 21 mil reais. Esse aqui custa 19,990. Procedência, procedência. Carro todo revisado, motor e câmbio revisado, suspensão, acabamos de fazer, tá novinha. Quatro pneus novos, roda de liga leve, motorização 1.4, ar-condicionado, vidro elétrico, direção hidráulica. O carro é top, é perfeito por apenas 19,990 para pagamento à vista. Disponível aqui na G3 Veículos. É carro com preço de moto? Não, não. É, é, é. Tá com um pouquinho de febre, tá com um pouquinho de febre. Ô, produção, chama o médico aqui porque o homem não tá bem não. Não tô legal, não tô legal. Olha essa Tracker aqui, ó. Você quer carro com moto? Olha essa Tracker. Gente, essa Tracker aqui dispensa apresentação também, ó. Tracker 1.2, essa daqui é a Premiere 1.2 Turbo, teto solar panorâmico. Que beleza. Garantia de fábrica até 2024. Baixíssimo KM, único dono procedência e o melhor de tudo, 7 mil reais de bônus. 7 mil reais de bônus, vocês não estão ouvindo errado. 7 mil reais de bônus nessa linda Tracker 2022. A pronta entrega e nós garantimos a melhor avaliação da cidade. Vem com a gente. Que beleza, que maravilha. É o seguinte, enquanto a produção vai trazer um médico aqui pro... O Gleice não tá normal. O Gleice não tá bem. O Gleice, o pessoal já tá chegando aí, tá? Ô, Rosildo, chega pra cá. Chega pra cá, Rosildo, que é o seguinte. É o seguinte. O Gleice vai ser atendido ali porque não tá bem, homem. Não tá bem. Não tô normal. Enquanto isso, você vai mandando WhatsApp pra gente. Coloca aí G3 Eu Quero. G3 Eu Quero. Já tá pipocando. Mostra aqui. Mostra aqui a quantidade de mensagens já chegando no WhatsApp da G3 Veículos. É muita gente. G3 Eu Quero. G3 Eu Quero. Eu quero, papai. Chega pra cá, porque é o seguinte. Eu quero um tanque de combustível. Como é que é? Ah, 991-38. Fala aqui, bonitão. Ô, é verdade. 991-38-2347 G3 Eu Quero. Um tanque de combustível de até 50 litros. Vem com a gente. Bora, bora. Agora é o seguinte. Agora vamos fazer um negócio diferente. Você vai me falar desse carro aqui. Tá, vamos lá. Esse aqui é um dos queridinhos do Brasil. Um dos carros mais vendidos do Brasil. Esse aqui é um HB20 Comfort Plus, gente. Com banco em couro 2017. Com apenas 70 mil km rodados. Isso aqui é mosca... Apesar de ser moreno, ele é uma mosca branca do olho azul, viu? Não acha nesse padrão aqui, viu? HB20 Comfort Plus 2017. Com apenas 70 mil km rodados. Dá uma olhada no interior desse carro. Meu amigo, olha que maravilha. Rosildo, chega aqui. Mostra esse carro. Mostra esse carro aqui. Olha, esse HB20 aqui é o seguinte. É esse HB20. Eu acho que não vai chegar até o final do dia. Esse carro sai hoje. Sai hoje. Sai hoje esse carrinho aqui, ó. 51,990, gente. Show de bola. Banco em couro. Perfeitinho, completo. Ar-condicionado, direção, trava-vidão elétrico. O carro é sensacional. Tem tudo e mais um pouco. Mas faz assim. Fica aí. Fica aí pelo seguinte. Fica aí. Fica aí pelo seguinte. Eu tô com a caneta na mão. Rosildo, vou fechar aqui. Rosildo. Eu tô com a caneta... Eu tô com a caneta na mão. Então, de 51... Pode passar pra cá, Rosildo? Porque é o seguinte. De 51,990... Vamos trocar isso aqui. Vamos trocar isso aqui. Vamos trocar. De 51,990. Esse carro vai sair por 48,990. Tá difícil escrever aqui, hein? Deixa eu terminar pra mim. 48,990. 48,990. Eu disse 48,990, mas você tem que falar que assistiu no TVC agora. Ajuda o pai. Você tá doido, mano. Não pode o negócio dele, mas... Mas tá bom, ó. Eu pago a diferença. Não precisa, não. Não tô podendo. É um presente da G3 Rigs pra você, gente. Então tá bom. Olha isso aqui, galera. 3 mil reais de bônus para pagamento à vista. 3 mil reais para pagamento à vista. E ainda? 48,990. 48,990. Mas vamos melhorar isso aqui, ó. Tanque cheio. Ó, mas nem cair aí. Tanque cheio. Aham. Mais emplacamento. Tá bom. Tá bom. Quando acabar o programa... Só 48,990. Emplacamento e tanque cheio. Mas é só hoje. Só hoje. Esse HB20 vai pra sua casa hoje. Problema de garagem vazia, o bonitão do Tupete é que resolve. Tá, eu posso fazer um teste aqui rapidinho? Pode, claro. Você me dá uma nota depois? Depende. Então tá bom. Vamos lá, gente. Acompanha comigo aqui, ó. Vou ver se eu consigo fazer igual a ele. Você não vai cantar não, né? Só 40... De 51 por 990, por só 48,990. Só aqui na G3 Veículos. E você ainda vai levar tanque cheio e emplacamento. Ficou bom? Só o bonitão. Só o bonitão. Por que eu tô falando isso? Porque depois desses preços que você tá fazendo aqui, eu vou ter que procurar emprego, né, irmão? Tem vaga pra mim lá? Sensacional. Gente, brincadeiras à parte. Vamos arrepiar. É isso aí. 3 mil de bônus pra você que tá assistindo aí o nosso telejornal. 48,990. Vem pra G3 Veículos e ainda vai com tanque cheio e emplacamento gratuito. É só aqui que você encontra essa loucura. O nosso feirão não é feirãozinho de conversa, não. O nosso feirão é carro com preço barato de verdade. Corre pra cá. Corre pra cá. Gente, é o seguinte. Já vamos finalizando aqui a nossa participação. Mas você continua participando durante todo o programa TVC Agora. Você vai mandando aí G3 Eu Quero. Manda aí G3 Eu Quero. Já mandou uma vez? Manda duas. Mandou duas? Manda quatro. Manda aí G3 Eu Quero no WhatsApp da G3. Isso aí. Manda lá. G3 Eu Quero no WhatsApp 67991382347. Como é que é o nome do nosso amigo lá que coloca? É o Israel Espíndola. Israel Espíndola. O diretor? O que coloca lá no... É o Mateuzinho. O que coloca lá no... É o Mateuzinho e o Ivair. Mateuzinho, coloca aí, papai. Só peca na tela, papai. Só peca na tela, papai. 67991382347. Põe aí, Mateuzinho. Se você mandou uma vez, manda duas. Se você mandou duas, manda quatro, papai. Eu tô facando o bolo de negócio. Israel Espíndola, meu amigo, é com você. Vamos botar o termômetro aqui pra ver a temperatura. O homem não tá bem, não. O homem não tá bem, não. Israel, é com você, tá? Que ele abra... O homem não tá bem. Tá bom. Tem. Tem.